Eu vou morar em outro país. Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? No vídeo de hoje eu vou trollar o Luiz. Vocês me pediram demais pra fazer um vídeo trollando ele e cá estou eu. Mas antes de começar o vídeo já vou deixando muitos likes e se inscrevendo no canal aqui embaixo. Então vamos lá! Bom gente, na trollagem de hoje eu vou ligar pro Luiz e vou falar pra ele que eu vou mudar de país. A gente vai falar que a gente vai mudar pros Estados Unidos, né mãe? Porque com certeza ele vai tipo, perguntar coisas. Ai gente, eu tô com tanto medo da reação dele porque eu não sei. Ao mesmo tempo que eu acho que ele vai ficar feliz, eu acho que ele vai ficar muito triste porque eu acho que eu posso inventar, mãe, falar pra ele que eu não vou poder voltar durante três anos. Né? O que você acha? Gente do céu, eu tô muito nervosa porque eu nunca fiz uma trollagem com o Luiz então eu não sei como que ele reage a essas coisas e eu tenho certeza que ele vai acreditar. Então assim, gente, eu vou falar isso pra ele que a gente vai mudar. lá pros Estados Unidos, pra Flórida. E se precisar eu falo depois que eu não vou poder voltar durante três anos e que eu vou ficar estudando lá e minha mãe também. Que já tá tudo certo, gente. Já tá tudo decidido e a gente já tava vendo isso há um tempinho mas que eu tava esperando pra contar pra ele. Ai gente... Eu nunca fiz uma trollagem com ele, então eu não sei como que ele vai falar. Gente, eu já mandei aqui uma mensagem pra ele perguntando se eu posso ligar. Vamos esperar ele me responder. Ele vai responder já já porque eu já tava conversando com ele antes, gente. Enquanto ele não me responde... Ai, mãe, o que você acha que ele vai falar? Qual você acha que vai ser a reação dele? Ai, não sei. Eu não sei se ele vai ficar bravo, se ele vai ficar chateado. Ah não, bravo ele não vai ficar não. Eu acho que ele vai... Não, chateado de você trollar ele. Não, mãe, eu não acho que ele vai ficar bravo. Eu acho que talvez ele fique tipo... Nossa, não acredito que eu caí porque eu tenho certeza que ele vai cair. Certeza, absoluta. Tomara que ele caia também, né? Porque se eu for fazer a trollagem aqui, falar que fiz a trollagem e aí ele não cai, vai ser mó sem graça, né? Mas tem esse risco dele falar... Ah, que mentira. Então, mas se ele falar, eu vou falar... Ué, como assim? Ficou da séria, gente, pra ele ver que eu tô falando de verdade. Aí você fala, você não tá triste? E se você perceber que ele fala assim... Ah, não, mentira. Ah, para de brincadeira. Você fala assim, nossa, eu pensei que você ia ficar triste. Eu podia falar que era pra em julho, né? Gente, olha que absurdo. Mal começou a trollagem e ele já falou. Calma aí, rapidinho. Tô vendo o jogo. Eu falei, vai demorar? Juro que é rapidão ele. Não vai demorar. Deixa vir o intervalo. Tô com os meninos e meu tio. Gente do céu! Ele vai falar... Já pensou? Ele atende o celular lá na frente de todo mundo e eu sou um monte de coisa. O povo vai ficar tipo... Gente, quem é isso, Luiz? Porque os amigos que estão na casa dele, gente, eu conheço também. Então, vamos esperar aqui a boa vontade do Lu, né, gente? Uma hora depois... Gente, o Luiz acabou de me ligar. E eu vou ligar pra ele de volta. Gente, eu tô nervosa. Gente, o que tá acontecendo? Acabou de me ligar? Gente, o Luiz tá me ligando aqui. Eu vou atender. O que que... Eu te liguei? Ele tava digitando. Ai, gente, o que aconteceu? Tudo bom. Você, o que aconteceu? Eu tava tentando te ligar de volta e tava dando... Ah, o meu tá dando um portugues também. Essa bomba, eu nem vi. Ah, tá. Por isso. Então, ai, deixa eu te contar uma coisa. Nossa, você nem sabe. Conte. Eu já tô pra te contar isso faz um tempo. Só que eu tava esperando ver se tudo ia dar certo e tudo mais. Eu vou te contar. Eu não sei se você vai acreditar muito, mas eu vou te contar e eu quero ver a sua reação, né? Não sei. Eu vou mudar pros Estados Unidos. Em... Nossa. Quando? Em dezembro do ano que vem. Dezembro não, né? Em janeiro, no caso, né? Depois do ano novo. Nossa. O que foi? Não, que da hora. Mas, tipo, vocês vão em janeiro? É. Eu vou... Eu vou mudar. Eu, assim, eu queria te falar pessoalmente, né? Só que depois que, tipo, ficou tudo certo, eu fiquei muito ansiosa pra contar. E aí eu não sabia quando a gente ia se ver e eu falei, ai, eu quero já contar logo. A gente vai esperar passar o Natal e... O Natal desse ano, né? E o ano novo passar. E aí a gente vai logo no comecinho de janeiro, assim. Eu vou ficar lá em... Em Orlando. Nem em Orlando, lá na Flórida, né? No caso. Uhum. A gente vai mudar pra lá. E eu queria te contar. Que legal. Vocês vão... Vai só vocês ou vai, tipo, alguém também? Não, só a gente. Só eu, o Gui e a minha mãe. Ah, que legal. Vocês viram casa, essas coisas? É. Então, a gente, na verdade, tá tudo certo pra gente ir porque a gente já comprou a passagem, na verdade. Só que... Porque lembra que a gente falou que a gente queria viajar, né? No final do ano e tudo mais. E aí surgiu essa ideia. Sempre foi nosso sonho morar lá e tudo mais. E também sempre quis fazer o ensino médio lá. E esse ano não deu. Decidiu que aí eu ia fazer o ensino médio lá. nos dois próximos anos, né? Só que... Aí a gente tá vendo ainda, né? A gente tá pedindo ajuda também pra algumas pessoas que moram lá. Tipo, indicar lugares, assim, e tudo mais. Tem um primo do meu pai que mora lá também. Ah, que legal. Vai ser bom pra vocês. Vocês vão gostar. Mas aí eu fiquei meio chateada, né? Lógico que eu tô muito feliz porque eu vou, né? E assim, eu sempre quis ir. Sim, óbvio. Ah, eu não sei. Todos os meus amigos estão aqui. Você e aí. É. É outra... Pô, é outra estrutura. É bem melhor. É. É outra qualidade de vida. Não tem nem comparação. Sim. Vai ser bem melhor pra vocês. E vocês sempre tiveram vontade. Então vai ser realização de um sonho. É. E aí, pelo que minha mãe tinha falado, né? A gente ia ter que ficar lá por pelo menos uns três anos, sabe? E aí só depois eu poderia voltar mesmo pra visitar e tudo mais. É, porque senão você perde o... É, é alguma coisa tu visto. Sei lá. Não entendo direito essas coisas. É, porque senão quando você muda pra lá você não pode sair. Você tem que fazer um tempo lá. Mas aí, enfim. Essa era o que eu ia te contar, né? Ah, que legal. Fico feliz. Só que... Ah, sei lá. Eu tô meio mal agora. Não, por quê? Mas, pô, pizza. Nem tudo na vida tem... Coisas boas. Você perde algumas coisas, mas você vai ganhar muito mais. É, Luca. É uma experiência de vida pra você. Vocês sempre sonharam a realização de um sonho. Vai ser ótimo pra vocês. Verdade. Mas aí, por exemplo, você vai também no final do ano viajar pra lá? Porque aí você vai ter que ir lá me visitar, né? Então, não sei. Mas eu vou tirar o visto. O quê? Mas os planos da minha mãe eram pra ir pra Disney em janeiro. Não sei, mas... Não, mas ainda tá muito longe pra pensar nisso. Ah, é? Tá longe, sim. Mas não vai ser meio estranho? Como assim? Por exemplo, não dá pra lá. A gente vai ficar sensível 3 anos. Não, e se eu faço o que você achar que é melhor pra você. Como assim? A gente vai ficar sensível 3 anos. O que você quer que eu faça? Mas eu vou lá visitar o assunto. Visitar mais vezes, né? Ou se você vai conseguir... Não, óbvio. Óbvio que eu vou. Agora eu tenho mais motivo pra ir pra lá agora. Ah. Mas eu vou sim. Já era bom. É, aí você pode ficar lá na minha casa. Sim. É, ao mesmo tempo que eu tô achando que você tá feliz por mim, eu também acho que você deve estar meio chateado, né? Ah, faz parte. Que eu tava te falando. São coisas boas que geram consequências ruins, mas vai ser muito melhor pra vocês. Sim. Tem que pensar na sua vida. Tem que pensar em você. Faz parte. Não, pera. Ó, pera só. Mais um pouquinho. Mais uma coisa muito importante pra gente falar que eu tinha esquecido. Tá bom. É trollagem! Cara, você tava mó feliz. Achei que você ia chorar. Não. Faz parte. Sei, Lucas, eu não tô nem que gosto pra vida de vocês. Sim. Pois é, né? Bem que eu queria... Olha, tomara que essa trollagem atraia coisas boas, porque é o que eu mais quero. Então você quer ir morar lá. É querer, eu quero, né? Mas eu ia ficar com a mesma reação, né? Que eu tô agora, no caso. Mexe os palitinhos aí pra você conseguir. Nossa, louco. Não, é brincadeira. Porque, tipo, você não vai embora, assim. Nossa. Eu achei que você ia chorar. Não. Como você lembra? Não, mas eu fiquei pensativo. É, o que você pensou? O que você pensou? Como assim? O que eu pensei? Tipo, na hora que eu falei, qual foi a sua reação? A lenda que você me falou. Não, foi um choque. Falei... Tipo, foi assim, do nada no perau. Aí eu falei... Ué? Aí eu tenho uma olhada pra raciocinar. Ele tava, tipo, vai mesmo, filho, vai. Nossa, eu acreditei muito. Ele tava... Fala logo, eu quero ver o jogo. É! É, ele tava! Fala logo, eu quero ver o jogo. Seu cara de pau. Não, mas eu sabia que você ia acreditar. Mas eu não sabia. Tipo, eu tava em dúvida se você ia... Ou você ia ficar muito animado, assim, por mim. Falar, fazer exatamente o que você fez. Ou você ia ficar, tipo, muito mal. Eu não sabia dizer. Tava meio em dúvida. Porque, tipo, assim, no primeiro momento você fica feliz. Mas, tipo, seria ruim, tipo, você sentir isso na pele. Ah, é? Lógico. Eu fiquei meio nervosa também, porque eu nunca tinha feito uma trollagem com você. Aí eu falei... Meu Deus do céu, gente. Nem sei qual vai ser a reação minha. Não passou nunca na minha mente que era brincadeira. Mentira, sério? Juro, eu acreditei muito. Porque, gente, foi um problema de vocês. Aí você falou... Eu nem pensei, nem postei que era doida. Nem... Mas você não percebeu que eu tava toda estranha antes. Eu falando... Ai, ninguém tá aí, não, né? Que marcha não sabe. Não, ué. Você queria conversar. Às vezes, ninguém tem... Ninguém pode saber. Porque depois, eu não queria que os meninos ficassem... Ah, é mentira, sabe? Na hora que eu falasse, eu achei que eles estavam... Se fossem falar alguma coisa. E influenciassem a não acreditar. Eu acreditei muito, porque também... É um plano pra mim que tava, tipo, certo. E geralmente não é bom você contar pros outros antes de dar certo. E eu acredito nesses negócios. Ah, é? Se contar, as pessoas ficarem colocando energia ruim, não dá errado. Eu falei, ah, ela quer reservar, que contar só pra mim. Aí eu falei, eu até saí do jogo. Eles devem falar, tipo, que pouco que aconteceu, que eles não faltam nunca mais. É, desculpa por te trollar. Desculpa lhe dizer, mas você foi trollado. Nossa, gritei muito. E dá um oi pro pessoal do meu canal. Oi, pessoal. Não gostei dessa brincadeira, hein? Eu acreditei muito. Ai, querido, pode me... Não faz mais, hein? Olha só, eu senti como um pedido, tá? Você pode esperar, pode aguardar. Agora, se for verdade, eu vou pensar que eu não tiro. A minha mãe tava aqui rachando. Não, eu tava com dó. Ela tava com dó, mas ela ficava rindo muito. Tipo assim, porque você falou... Ah, nossa, juro, depois eu quero muito ver o vídeo, porque você fez um... Ah, é? Não, é que tipo, no começo, talvez, tipo, não saiu o que eu falava. Tava raciocinando. Pô, gente, tadinho. Não, mas eu fiquei com dó. A minha mãe falou que ficou com dó de você. Você é ruim. Não sou nada. Mas, enfim, eu vou deixar você assistir o seu jogo. Dá um tchau aqui pro pessoal. Beijo, gente. E muito obrigada por ter participado da minha atualagem. Muito obrigada por ter caído, pelo amor de Deus. Beijo a você. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, como vocês viram, o Luiz acreditou. Ele caiu na trollagem. Ainda bem, né, gente? Porque, senão, não ia ter vídeo. Eu, assim, fiquei surpresa com a reação dele, porque eu realmente achei que ele fosse ficar questionando algumas coisas, chocado e meio chateado, sabe? Mas ele ficou super animado, falando, ai, nossa, quando acontece alguma coisa boa, sempre tem alguma consequência. Eu fiquei, meu filho, você vai chorar, não? Mas, enfim, gente, era isso. Pessoal, qual vocês acharam que ia ser a reação dele? Deixa aqui nos comentários. E também deixa aqui nos comentários qual é a próxima pessoa que eu devo trollar. Porque, assim, faz tempo que eu não faço trollagem, então eu acho que já deu tempo do pessoal esquecer. E aí, então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixem muitos likes clicando no joinha aqui embaixo, se inscrevam no canal clicando no botãozinho vermelho e ativem as notificações clicando no sininho. Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram, que é Luiz Avinco, que vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo. Um beijo e tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!